Graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe nesse momento. Reflexão do texto de Hebreus 12, versículos 1 e 2, onde o autor diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, mas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia, está sentada à direita do trono de Deus. A corrida de todo cristão começa naquele dia, naquele momento em que Cristo nos tocou, em que nós passamos a existir como novas criaturas, e as coisas velhas ficaram para trás. E a imagem que o autor projeta em nossa mente é essa imagem do ginásio grego, repleto aqui de espectadores, de testemunhas, de pessoas que estão encorajando os competidores, portanto, são aqueles heróis da fé que estão assistindo a nossa vida, a nossa corrida. A corrida no estádio, ela deveria ser em linha reta, tendo como alvo um elemento de atração, mas também uma outra perspectiva, que era o prêmio. O autor deixa claro aqui que nós temos o Senhor Jesus como nosso alvo. Ele deve nortear todos os nossos pensamentos, Ele deve inundar todo o nosso ser, Ele deve ser a rocha debaixo dos nossos pés, mas Ele também deve ser a cabeça sobre a nossa existência. Cristo é o motivo, Ele é tudo para nós. E então o autor, usando desta comparação de corrida, diz também que deve haver essa disciplina do corredor e de ir se desembaraçando destas coisas que atrapalham, diz o texto aqui. Então o corredor deve ganhar competência e entender que para chegar até o final, todos esses elementos que vão pesando, que impedem, devem ser descartados e a figura que ele projeta é o problema do pecado aqui, que nos assedia, ou seja, as coisas envolventes, coisas que tentam minar de nós a energia espiritual. Por isso, o imperativo aqui cabe a cada um de nós. O desembaraço destas coisas que vem distrair-nos, que vem nos interromper, que vem nos parar, finalmente vem nos paralisar. Que tenhamos consciência que a vida cristã é uma vida de busca, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E que há sim coisas que podemos fazer, que irão ofender, e nós erraremos o alvo quando as fizermos. E essas coisas têm nome, pecado, que possamos confessá-los, nos desembaraçar, nos desprender, deixar eles para trás. e seguir rumo ao nosso Senhor, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Pai, nos ajude. Não é coisa fácil, senão a analogia não seria da corrida, do empenho, da disciplina, do esforço, suor e sangue. mas nós dependemos de Ti e queremos obedecer as Tuas palavras. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há muito o que dizer nessa caminhada cristã, mas o fato é que o nosso Deus sempre nos irá despertar para uma vida melhor, uma vida de vitória, onde nós participamos efetivamente dela. em nome de Jesus, excelente semana. Amém.